E aí pessoal, beleza? Tô aqui no Survival Games da Blade Storm Hypixel É Hypixel agora, eu não posso mais chamar de Blade Storm Blade Storm era um IP no qual... Era o disfarce da Hypixel, eu fui ver a história agora Era o disfarce da Hypixel que tava chegando para Minecraft Packed Edition Então, agora fique ligado que o nome agora e sempre será, vai ser Hypixel Então, beleza, agora sim, um servidor pirocudo de Minecraft PC para Minecraft TP Então, que merda que eu falei Então, esse servidor aqui é de Minecraft PC Mas eles criaram agora para Minecraft Packed Edition e Windows 10 Edition Então, vai ser muito louco esse servidor Esse servidor aqui tem futuro, na moral Então, pessoal, vai estar talvez bug Porque o Chunks, vocês estão ligados aí, o bug do Chunks não carregar Tipo, eu tava jogando a corinha, velho, na moral O Chunks não carregou muito bem É, mas tipo, gravei uma primeira partida ali E não vai dar... Olha só, viu? Já bugou Mano, o Chunks tava carregando... O Chunks tava carregando lindamente lindo Eu não sei se é minha internet ou algo do tipo Mas, de boa, né? Vamos ver o que vai dar essa partida Vai ser a última que eu vou gravar Porque já tentei gravar umas três vezes E nada de nada Pegaram aqui, de boa Já tenho ba... Missibilidade e full 3 Ok Já vou matar aqui Vou matar aqui, ó Vou matar aqui, ó Vou matar Aqui, né? O cara não tem pena, a gente não vai ter pena também Então esse negócio do raio caindo, mano É muito insano Isto... É... Tipo... No Minecraft PC No servidor da Hypixel Eu nunca joguei Mas eu sei que no Minecraft PC Eu já joguei em alguns servidores Piratation De... De coisa aí De PVP Survival Games Skywars E quando tu mata o player Cai um raio em sobre o corpo dele Do corpo dele Já tá morto, né? Que senão eu ia dar dano Eita, nossa Eita, nossa Eita, matou o cara Isso não já era Matei Aí cai o raio em cima de mim Mas não me deu dano Só deu dano no personagem Nossa, porque eu vou comer isso Eu não tenho Então, sobre a vida, pessoal Sobre... A vida... A fome Isso, sobre a fome Então... É... É o seguinte Então... É... A fome Ela não vai regenerar Tipo, vai... Não vai encher ela o teu dinheiro Tipo, ela não vai gastar Nem encher Por enquanto, né? Porque eles tão trabalhando ainda Nisso Eu acho Né? É... Então... É o seguinte Falar de novo o seguinte Eita Nossa Olha só O Tactic Q Que juntou aqui... Caraca, moleque Namatão Outra Oh, dá bem que eles tão nu Graças a Deus, moleque Olha só, olha só Olha só, ele tá me dando o que eu dei graça Oh, meu Deus Oh, menino Menino, vem cá Não, não fuja por vaco Desgramado Parece que eu tô com a vida baixa, velho Só que eu não tô, não tenho rolê, besta Eita, moleque Então, pessoal Vocês viram aí Eu comi a comida E ela regenera a vida Igual na 0.11 Que é uma coisa bem legal Pra relembrar A antiga 0.11 Tipo É mais ou menos Uma coisa assim Mais ou menos Sente que você não entende Mas é mais ou menos Ok Então, beleza Deixa eu me agachar aqui Viciar a roupa Porque eu tô totalmente nu Ok Mano O servidor tá muito pirocudo Vem, na moral Cê é louco Vai Como é da Hypixel Hypixel é um servidor bem grande Pra Minecraft PC original Minecraft PE É... Vai ser bom Vai ser bom Isso Isso Não entende Um núcleo Então É... O que eu ia falar Foram mais de 400 mil players registrados nesse servidor Nesse Ele tava tipo Tipo Servidor Registrado 400 mil E o servidor Era da Hypixel Disfarçado Do Blade Storm Então O que eu ia falar mesmo Meu Deus Eu me esqueci Na moral Sério Eu me esqueci Blade Storm Então O bagulho Era de player Quantidade de player Era só 9 mil Por causa Sei lá Pro limite Assim Pra não ser tão grande Assim Era só 9 mil players Permitido Aqui Agora aumentou O slot Dá pra entrar Qualquer hora Qualquer momento Bom Eu não tenho certeza Você pode entrar Qualquer momento Mas de boa Vai dar pra entrar Muito assim Muitas coisas Muito tempo Sim Essas coisas Nossa Eita Nós Esse bug também Que os players Tá invisível Tem na Lifeboot Mas é o jeito A gente Cuentar aqui Olha só O cara tá armado Morri 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 Ai caramba Mas vamos jogar aqui Outra partida Para que não fique Em vão Esse gameplay Ok A última A última gameplay Eu gravei Aconteceu mesmo Mas eu resolvi Parar Mas agora Eu vou gravar Eu vou jogar Duas partidas Por causa Desse negócio Que não vai carregar direito Eu não sei Se é minha internet Ou é o servidor Mas eu acho Que não é o servidor Na moral É minha internet Porque o servidor É muito fodão Olha só Uma tá de boca Tudo rodando Caramba Então beleza Vamos esperar Que o servidor Que a partida Comece Falta 3 Segundo 2 Ok Não vai demorar Tempo Então vamos lá Esperar Ok GG GG Opa GG Ok Olha só Parece que O Chunks É Esse mapa Que foi o que eu joguei No mapa Porque o Chunks Não tava Caguejando demais Então O Chunks Não tava bugado Tava muito liso Assim Vocês tão ligado Vocês tão ligado Tava muito liso Assim Tipo Não Liso Se não Lagado Com o Chunks Carregando pra caramba Sem bugar Olha só O Chunks carregou Só que não Naquela parte Não carregou Mas de boa Dá pra jogar ainda Ok Vou pegar uma espada Que eu preciso de uma espada Que se não A gente se sente nu Quando a gente não Tem um objeto Pra se proteger Não tem ainda Caramba Já era pra mim Já era pra mim Ok Moleque GF GF Acho que é porque Tipo No primeiro refil A gente não encontra Muito fácil Espadas Agora encontrei De boa E ok Deixou só Tem um mensagem Twitter Sei lá Acho que é Meu amigo Viradamente Swag Salve Viradamente Swag Se ele tiver vendo Esse vídeo Acho que ele tá vendo Esse vídeo Talvez sim De boa Vamos ver aqui Que merda foi essa Que merda foi essa Na moral Então beleza Já tamo Pronto Pra PVP Pra EVP Bom A gente não vai poder Matar todos os players Por conta Daquele bug lá Aquele bug Dos caras sumir Quando ele vai pro vácuo 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 é aquela parte Que não carrega É isso Tipo Não chamava isso de vácuo Depois que o Naruto Falou assim Que tô preso no vácuo Ele tava preso No bagulho Que tava voando ali Aí a gente pensou Que era hack Mas não Tá preso no vácuo Olha só Ih, tamo isso Ele tá preso no vácuo Vácuo é o que? Vácuo é esse negócio aí Que não tem nada Então vácuo De boa Mas então De boa Se a gente matar Pelo menos 3 2 1 Aqui tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Que com os players aqui Beleza, vamos pra cá Olha o moleque ali voando Só que não Ele tá voando Tá de boa Olha só o que eu falei Pra você Pessoal Aquele bug Maldito Cabeça de monas Maldito Socorro Corra 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 jovem Engraçado que ele ficou com speed 1 Speed 2 Eu achei speed 1 Speed 1 não é quase nada Veio Esse O moleque levando dolo Que isso? O cara é hacker Que merda Que merda mano Olha já Ah não velho Vamos aproveitar aqui Não porra Tô triste demais Tô triste demais Mas a gente tem que Gastar o poder Assim ó Gastar o poder Isso aí né Mas vamos vai Já daqui Tem um hacker ali De boa Ele vai morrer E morra Morra cara Morra Mata morra Viu Não estou desejando mal O sim Bem para quem não quer mal Ok Olha lá o Mega Strike Mandando mensagem Ok Ah não Volte cara Amiguinho Volte amiguinho Saia do vácuo Amiguinho Não seja mal Não me deixe no vácuo Ok Amiguinho Miserável Miserável Vem cá Ah não Por favor Ah não É o hacker Ele é o hacker Sim ele é o hacker Caramba Eu acho que era o hacker que estava me seguindo ou não Eu não sei Não lembro bem Ah não Volta aqui Sai do vácuo Menino Menino Eita nois Caramba Não vou morrer não Socorro 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 Aí matei Falta dois players Eu versus o hacker Talvez eu ganha Ou não Talvez o hacker ganha Porque ele está voando Essa piranha mal comida Venha cá Otário Deixa eu te apelar Seu merda Ele está no criativo Melho Não dá certo Mano Ele está no criativo Já era para mim Eu não sei se falei certo Mas de boa Eu não sei se falei certo Eu fui para o survival Diabo Diabo Matei Eu matei Na moral mano Na moral Eu matei Mas agora eu estou do partido Não posso Eu não posso Que Ah Eu matei aquele leque Mas ainda está faltando Dois players Eu acho Que é isso Ou então Estou sozinho Nesse negócio aqui Caraca Mano O defimente aqui É muito mais bonito Que o da lifeboat Não é que eu estou Assim babando muito Assim as coisas Mas Sei lá Está bonito Está grandão De boa Vamos ver agora Se aparece o hacker Ou moleque invisível Bom Eu acho que a gente Não vai ter Outro player Eu acho que bugou Porque o player Não quer aparecer aí Bom pessoal Eu acho que vai ficar por aqui Porque não vai aparecer mesmo O personagem E o boneco O moleque Mas é isso Espero que eu estou curtindo Eu quero saber para vocês Se eu gravo em 60 Ou 30 fps No momento eu estou gravando Em 80 Para poder editar Pelo KineMaster Mas se eu gravar em 60 fps Eu vou ter que editar Pelo Power Directory E vai ter aquela Marca de água Do Power Director E eu não sei Eu mexo muito bem com ele Então não sei Vocês falam aí Comentaram Se eu gravo em 60 fps Ou em 30 fps Mas é nóis Valeu Valeu E fui E vai ter que ver 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 E vai ter que ver